O gol de Juventude conseguiu realmente marcar muito bem, cara, assim, nos setores, eles fizeram um grande jogo, por isso, se não fizer um grande jogo contra esse Inter, naturalmente vai sofrer bem mais. Olá, fãs de futebol! Agora, falar do Internacional, que teve uma tarde pouco inspirada. O Juventude, armado por Roger Machado, deu trabalho ao time de Koldek, não conseguiu fazer as boas jogadas, como ele fez contra o Nova Iguaçu, pouco inspirada, parou no Juventude, quebrou uma sequência de 10 vitórias. E agora, a única vantagem do Inter é que vai decidir no Beira-Rio a vaga para a final. Não é à toa que o Inter saiu de campo sem marcar um gol pela segunda vez na temporada, e a primeira vez com titulares. Os créditos do vídeo ao troca de passas do Sport TV. Um campo de um Juventude que tentou ir para cima. Foi um festival de gols perdidos, né? O Valencia mesmo colecionou um monte daqueles que você não perde, e se o time perde, você lembra por um bom tempo, né? Mas o Juventude também, no segundo tempo, vai perder numa saída de bola do Internacional um gol incrível. Os dois times abusaram. Olha o Valencia colecionando as primeiras oportunidades dele, de chegar na cara. Saiu machucado o Valencia, né? Saiu depois, sim. Saiu o Alário. O Alário entra mais adiante. É outro estilo de jogador, tentar vibrar também. De novo, olha só. Faz, meu centroavante. Ele parece que precisa até de mais chances de gol para fazer os gols do que... Foi uma reclamação no ano passado, assim. Foi. Porque, principalmente, por causa do jogo do Fluminense, né? Foram os lances importantes, igual hoje. Mas o Juventude, ele, acho que, no sentido geral, ele fez um jogo muito bom. O Juventude está bem, a fase é boa, o time é organizado. Muito organizado, marcou bem o Inter, assim, para dificultar, realmente. O Inter não teve, realmente, muita inspiração, como diz a Jéssica. Mas essas chances são convertidas de gol, tudo muda no jogo, né? Sim. O Inter, com essa qualidade, uma hora ou outra, ele vai, realmente, conseguir construir algo. Mas, no segundo tempo, eu acho que o Juventude foi até melhor do que o Inter, cara. É que tem uma expectativa enorme em cima desse Inter, também, né? Olha a saída de bola. Ele vem construindo isso, né? Olha a saída de bola do Internacional e o gol que o Juventude perde. O Jean Carlos, eu acho, se não me engano, que é muito bom jogador, também. Mas foi um jogo... A gente até se olha ali, né? É, um jogo, hoje, foi mais equilibrado. Agora, eu acho que tem o segundo jogo. O Mercado fez uma baita partida, né? Chegou embaixo da trave. Salvou o dia. Aí, seria pênalti, mas foi marcado o impedimento, né? Por isso que o pênalti não aconteceu. Teve aquele outro lance ali, não sei, parece que bateu ou não na mão do defensor da Juventude, né? Que o Maurício acaba chutando. Isso, é a bola trisca, a arbitragem interpretou como... Como nada. É, porque o que... Acho que todo mundo tinha uma expectativa de um Inter sempre envolvente. É o que acontece quando um time investe demais, como o Internacional investiu e trouxe tanto jogador como... Isso, e o que vem jogando, né? E o que vem jogando, é verdade. Mas foi um jogo onde a Juventude conseguiu realmente marcar muito bem, cara. Assim, nos setores, eles fizeram um grande jogo. Por isso, se não fizer um grande jogo contra esse Inter, naturalmente vai sofrer bem mais. Como ouviu o que falou Eduardo Cudê, técnico do Internacional, lá em Caxias do Sul, sobre essa partida. Acho que sentimos um pouco de desgaste, porque não... Assim que tivemos a baixo, em quanto ao volume de jogo, mas também a parte física, acho que se mostrou. Então, nada, tocou um jogo de visita em Brasília e, bom, contou o que significa um jogo de decisão. E vim aqui, como sempre, respeitando a todos os rivales. Eu falei antes do jogo, como um rival forte, um rival que vem levantado, como um treinador. O grande culpable para mim, sim, foi o desgaste, mas vou voltar a dizer. Isso não quita mérito de que enfrentamos um rival que não sabia das coisas, que complicou, que correu muito, que foi muito físico. E, bom, vamos ter um descanso, uma preparação, onde vamos trabalhar para encontrar, não ter dificuldades em casa, da mesma maneira, e, sim, voltar a fazer um monte de coisas que venimos fazendo bem. Está aí, Eduardo Cudê, se preparando já para o Internacional, no jogo de volta no Beira-Rio. Aí, o nível sobe um pouco mais, o Inter vai estar com sua torcida e, certamente, vai ter muita pressão no Beira-Rio lotado, de uma torcida que está ávida aí para um Inter que volte a retomar seu prestígio no Rio Grande do Sul, ganhando um gauchão há sete anos que não vence. Vamos falar agora de um momento ruim no jogo. Teve um caso de racismo, infelizmente, no Alfredo Jacone, um torcedor do Juventude, fazendo gestos racistas para a torcida do Internacional. Ele foi flagrado, a gente vê aí na imagem, de camisa branca aí, imitando o que seria um macaco, né? E ele foi retirado do estádio, foi detido, foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia e a gente espera que seja um caso que avance, que a investigação avance e que ele seja punido com o rigor da lei, da lei criminal, né? Ele cometeu um crime e não falta prova. Não falta prova. Muito claro, né? Ele foi identificado e levado, é flagrante. É isso aí, o Inter vai decidir agora em casa a vaga. Esperamos que jogue melhor, mais inspirado. Também essa semana passada ele jogou contra o Nova Iguaçu, estava cansado. Esse deve ser a desculpa deles, mas esperamos que jogue melhor e não venha perder essa vaga. Está com um time muito, muito forte, né, o Inter? É uma vergonha se deixar escapar dessa oportunidade de quebrar a sequência do Grêmio e de seis anos consecutivos ganhando o gauchão. Deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.